Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho sobre cicatrizes de acne. Na verdade, eu acho que eu quero tentar explicar o porquê eu não abordo muito esse assunto aqui no canal. É isso que eu quero passar nesse vídeo. Vai ser um vídeo de bate-papo, então eu não vou dar receitinha caseira ou dica ou técnica, nada assim de milagroso. É só um bate-papo mesmo. E eu tenho cachorro latindo aqui na rua, normal. Eu não me recuperei da gripe ainda, então eu vou estar falando um pouco ansiada, sabe? O que eu vou falar aqui no vídeo é total, 100% a minha opinião. Pra mim, cicatrizes de acne é um assunto muito específico. Cada pele tem a sua característica. E por ser assim, cada pele precisa de um tipo de tratamento. Então, estamos falando aqui só de cicatrizes de acne, né? Tem pessoas que recebem super bem peeling, tem pessoas que recebem super bem peeling em cápsula, tem pessoas que recebem super bem uma esfoliação mais abrasiva, enfim, aqueles, como é laser, né? Luz pulsada e assim por diante. Tem pessoas que recebem super bem, outras pessoas não. Tem pessoas que fazem algumas sessões de peeling e a pele já fica um pouco mais lisa, as cicatrizes ficam menos aparentes. E tem pessoas que lutam a vida toda pra se livrar das cicatrizes e não tem bons resultados. Fica muito difícil de eu ligar a câmera e passar a esfoliação, por exemplo, né? Passar uma receita de esfoliação de pó de café com ácido glicólico, que eu já faço essa esfoliação e gosto muito, tá? E falar que a pessoa que tem cicatrizes de acne vai se beneficiar. De repente, para algumas pessoas até pode amenizar, mas para outras, muitas, não. Então fica muito complicado de passar uma dica dessas falando que é para este fim, né? Tratar cicatrizes de acne. O melhor a fazer, gente, sem dúvida nenhuma, é procurar um médico. Por quê? O médico, em consultório, ele tem o poder de avaliar cada pele. E isso é muito maravilhoso porque ele consegue definir, ele consegue planejar ali, né? Uma solução, um medicamento, uma receita, alguma coisa pra tratar aquela pele. É preciso avaliar a pele ali, cara a cara, como diz, né? Isso é extremamente importante. Isso é uma segurança para o paciente. Porque se essa pele, ela for mal avaliada, certamente ela vai ser mal receitada, né? E se ela não for tratada como deve ser, pode ter um efeito rebote. Tem até procedimentos de ácido hialurônico que injeta por baixo da pele, quando geralmente as cicatrizes de acne, ela é depressiva, né? Assim, pra dentro da pele. Então, tem alguns tratamentos, né? Que o médico pode receitar. Porque a gente precisa pensar que a pele com cicatrizes, ela sofreu uma lesão e ela curou dessa lesão, só que ela curou mal. Então, ela já é uma pele sofrida, ela já é uma pele cansada. E como cada pele tem as suas características, cada pele necessita de um tratamento. É um assunto que abrange muito conhecimento, abrange muitas explicações, que só nesse vídeo aqui não será possível eu dar todas as explicações que eu gostaria. Tô me enrolando, né? Tô meio trancada a voz. E um médico, um profissional da área, ele tem muitas oportunidades. Ele pode, com aquela receitinha, te passar medicamentos, te passar produtos manipulados fortíssimos. Te passar tratamentos estéticos específicos para o que tu precisa. Então, é muito diferente de uma esfoliação caseira, de uma máscara facial, ou de um ácido que tu usa durante a noite, que a gente pode ir lá na farmácia e comprar. Muitas pessoas perguntam pra mim, tá, mas e o Dermaholler? Tu não usa o Dermaholler? Como que tu disse que tu não pode falar de cicatrizes? Eu uso o Dermaholler. E há muito tempo eu uso, mas eu uso pra pele, pra deixar a pele lisa. Até tô avermelhada por conta do Dermaholler. Eu tenho uma cicatriz que fica no alto da sobrancelha, em vídeo não dá pra ver, porque essa câmera esconde um pouco a minha pele. Minha pele tá mais avermelhada do que tá aqui, tem uma marca de espinha aqui, enfim. Então, mas em algumas fotos que eu já fiz, dá pra ver essa marquinha. É uma marquinha que ela é uma depressão. É uma marca que eu tenho ali de espinha e tal, de anos, né, de adolescente. E eu já fiz peeling, não só por isso aqui, pra tratar a pele. Eu já fiz peeling, eu já fiz luz pulsada, eu faço Dermaholler direto, eu uso muitos produtos no rosto, eu tenho uma rotina de cuidados com a pele e a marquinha tá aqui. Então, pra gente entender um pouquinho, só um pouquinho, como é relativo tratar uma pele com cicatrizes de acne. Por isso tudo, por esse papo todo, eu não falo muito sobre cicatrizes de acne. Aqui, falando com a câmera, é muito, muito diferente de quando eu atendia as minhas clientes, assim, cara a cara. A gente conversava, eu podia avaliar a pele, eu tinha lupa, eu tinha... Pra poder avaliar, de fato, uma pele, ver o que essa pele precisa. Mas eu também sou limitada, eu não sou médica. Eu trabalho na área da beleza, mas eu não sou médica, eu não sou dermatologista, sabe? Então, fica muito complicado, né, usar essa palavra, receitar, indicar. A gente precisa ter cuidado, ainda mais quando falamos de pele. Já me perguntaram, ah, mas eu posso passar o Dermaholler e usar o Vitanol. Não sei. Por que que eu não sei? Eu não sei o que vai acontecer com a pele. Cada pele tem a sua reação. Eu posso passar o Dermaholler e usar o Vitanol e não dá em nada. Uma outra pessoa pode fazer e dá, sei lá, um efeito rebote. E ninguém quer. É um conselho, assim, ó, de quem já sofreu muito com a pele. Problemas de pele que poderiam, hoje, ter aí um resultado bem pior. Digamos assim, se eu não tivesse cuidado como deve ser. Procure um médico. Esse mundo de pele, de cosmetologia, de produtos, de tratamento, é uma coisa que sempre me fascinou. Graças a Deus eu tive a oportunidade de aprender a respeito, então por isso que eu falo com convicção. Nenhuma pele reage ao mesmo jeitinho do que a outra perante a um mesmo produto ou o mesmo tratamento. Então eu acho que tudo que a gente procura pra melhorar a nossa pele, porém com cautela, é válido. Receitinha caseira, esfoliação, faça. Máscara com clara de ovo, porque tem colágeno, faça. Ah, mas eu quero tomar colágeno. Toma colágeno. Mas tudo com muito cuidado, com muita precaução. Não deseja ali um resultado em dois dias, em duas semanas, em um mês, né? Porque pele é complicado, cicatrizes de acne é mais complicado ainda. É um bate-papo que eu precisava ter aqui, né? Com vocês que sempre estão aqui comigo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.